Música Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e resilientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo pra baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue pra dengue. Música Alô galera, aqui quem fala é o Cleodibá. E aqui é o Rafael e a gente tá juntinho misturado com vocês aqui na TV Noroeste. Essa canção é a nossa nova música de trabalho e daqui uns dias ser de novo pra todos vocês. Obrigado TV Noroeste. Oferecimento Grupo Empresarial Paredes Jornal Noroeste Vacina contra a dengue é mais eficaz a partir dos 9 anos de idade. Vídeos informativos mostram o que é e como participar do programa Agricultura Familiar que beneficia milhares de produtores rurais em todo o Brasil. Investigadores da Polícia Federal em Brasília afirmaram que pelo menos 24 pessoas e 15 escritórios de advocacia e consultoria estão envolvidos no suposto esquema de fraudes contra a Receita Federal. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste. A vacina contra a dengue desenvolvida pelo laboratório Sanofi Pasteur, cujos documentos para registro no Brasil já foram submetidos à visa em março, é mais eficaz a partir dos 9 anos de idade. A conclusão é de uma análise combinada de dois grandes testes clínicos feitos pela empresa na Ásia e na América Latina. A partir dessa faixa etária, a vacina é capaz de proteger 66% dos indivíduos contra a dengue. Os resultados anteriores, que incluiu crianças mais novas, tinham demonstrado 56% de proteção no estudo da Ásia e 60,8% de proteção no estudo da América Latina. Nesse grupo etário, a imunização também é bem mais eficaz para quem já foi infectado por um dos 4 sorotipos do vírus. Quem já pegou dengue tem uma proteção de 82%. Enquanto isso, quem nunca pegou a doença tem apenas 52% de proteção garantida pela vacina. Você sabe o que é agricultura familiar? Então veja agora o que é e como fazer para participar deste programa de grande importância e auxílio ao produtor rural. A agricultura familiar é aquela que tem uma base familiar e abarca diversas áreas de atividade. A própria agricultura, florestas, pecuária, piscicultura, aquacultura, toda uma gama de atividades rurais. O essencial é que ela utiliza fundamentalmente mão de obra familiar. E a agricultura familiar não é apenas um pilar económico, uma unidade produtiva. É também uma unidade social. Há estudos que demonstram que a forma como a sociedade moderna está organizada resultou de princípios e práticas estabelecidas pela agricultura familiar e que hoje ajudam as sociedades a estarem organizadas. E a agricultura familiar é também um produtor de alimentos e preserva as dietas tradicionais e também preserva valores culturais. Portanto, é uma unidade cultural fundamental. Também está demonstrado que a agricultura familiar tem uma relação muito específica e muito íntima com a natureza. Ela está plantada na terra e procura preservá-la para que as gerações vindoras possam beneficiar da base de recursos. Particularmente a terra, a água, os recursos florestais e todos os outros recursos naturais. A agricultura familiar preserva os recursos naturais e tem sempre esta missão de garantir a sustentabilidade ambiental. Mas não devemos ter ilusões sobre a agricultura familiar do ponto de vista das suas características. Sabemos que a agricultura familiar da Europa, da Ásia, da América Latina, da África, da Austrália e de todos os continentes são diferenciados. Embora tenham desafios e características similares, também há diferenças. Isso obriga-nos a olhar para as políticas necessárias para conferir dignidade da agricultura familiar de forma também específica. As políticas devem atender às características e às necessidades específicas de cada grupo. Nós sabemos que no mundo existem cerca de 570 milhões de unidades produtivas familiares. Correspondem a cerca de 98% do universo total de unidades produtivas agrícolas. Mas o dado do mais importante é que elas produzem 70% dos alimentos que são consumidos. E todo este potencial tem sido negligenciado pela sociedade e que é importante nós refletirmos sobre ela para podermos então conferirmos as respostas que são necessárias para que ela tenha dignidade no exercício das suas atribuições. A agricultura familiar tem como principal desafio o acesso à terra para cultivo, acesso à água para irrigação, acesso a tecnologias para que possam ter maior produtividade e também acesso aos mercados para poderem vender os seus produtos e acesso ao crédito para poderem investir nos recursos e também em tecnologias. Sabemos que a agricultura familiar tem problemas também do ponto de vista de equidade de género em algumas culturas. As mulheres não podem sequer ser proprietárias de um pedaço de terra e nem de instrumentos de produção. É importante que este assunto também seja resolvido. A agricultura familiar tem também vulnerabilidade a certos fenómenos, como a alta e volatilidade de preços dos alimentos e também o desperdício de alimentos. Muitas vezes faltam infraestruturas para armazenagem e também faltam tecnologias de processamento para que os alimentos sejam conservados. E é por isso que nós dizemos que a agricultura familiar precisa de ser dignificada, precisa de ser apoiada. E apoiando a agricultura familiar, nós resolvemos dois problemas simultaneamente. O primeiro, naturalmente, é o da disponibilidade de alimentos. Como a agricultura familiar é quem produz mais alimentos, cerca de 70%, apoiando essa agricultura teremos mais alimentos produzidos e mais disponibilidade. O segundo é o problema da pobreza. Infelizmente, grande parte da comunidade mais pobre define-se como agricultor familiar. E se nós ajudarmos esses agricultores, eles também irão integrar-se melhor no mercado, irão combater a sua própria pobreza e assim poderemos conjuntamente ajudar a erradicar a pobreza no mundo. Todos esses apoios que a agricultura familiar necessita e merece vão fazer com que ela cumpra o seu ideal que ajude não só a alimentar o mundo, mas também a cuidar do planeta. E principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. O Dia Internacional da Agricultura Familiar foi comemorada neste último dia 25 de julho, com a consolidação dos avanços promovidos pelas políticas públicas, integradas de fortalecimento do setor, intensificadas na última década. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro, sendo mandioca com 87%, feijão com 70%, carne suína 59%, leite 58%, carne de aves 50% e o milho com 46% são alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na produção. Com melhores condições de crédito e ampliação de mercado por meio de programas como de aquisição de alimentos, a agricultura familiar segue estruturada e com investimentos crescentes. Investigadores da Polícia Federal em Brasília afirmaram que pelo menos 24 pessoas e 15 escritórios de advocacia e consultoria estão envolvidos no suposto esquema de fraudes contra a Receita Federal no DF e em dois estados. Conversas telefônicas gravadas e movimentações bancárias serviriam como prova do envolvimento na manipulação de resultados de recursos judiciais. O rombo total nas contas da Receita é estimado em R$ 19 bilhões. As investigações da Polícia Federal apontam para a venda de decisões de conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o órgão do Ministério da Fazenda responsável por analisar em segunda instância as autuações promovidas pela Receita. A apuração indica que os membros do CARF trabalhavam com captadores de clientes, pessoas que buscavam empresas multadas pela Receita para participar do esquema. Os conselheiros suspendiam julgamentos, alteravam votos e aceitavam recursos para favorecer essas empresas. A Polícia Federal também constatou tráfico de influência nas operações de fraude. E nesta quarta-feira o céu fica parcialmente nublado na faixa leste do estado de Minas Gerais. Nas demais regiões mineiras o sol deve predominar entre poucas nuvens. As temperaturas ficam em gradativa e elevação na maior parte do estado e no norte, noroeste e oeste mineiro o clima continua quente, o que favorece a queda dos índices de umidade relativa do ar à tarde entre 20% a 30%. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo em vazantes e cidades vizinhas? Em vazantes o tempo cego e estável com frio, seco e sem previsão de chuva, com mínima de 13 e máxima de 28 graus em Coromandel, mínima de 12 e máxima de 26 em Monte Carmelo, e com mínima de 16 e máxima de 27 graus em vazante. Para transformar Minas Gerais em referência mundial no campo da inovação e da educação tecnológica, o governador Fernando Pimentel lançou o programa Minas Digital. A iniciativa deverá gerar um bilhão de reais em investimentos privados e públicos nos próximos 10 anos e formar 100 mil jovens anualmente no setor de tecnologia. Em seu discurso, Pimentel ressaltou a capacidade do programa de gerar renda e desenvolvimento para o Estado. Estamos aqui celebrando o que pode ser a chave mais importante para colocarmos definitivamente Minas Gerais no século XXI. O programa é uma concepção diferente daquilo que vem sendo feito ao longo de muito tempo e eu tenho certeza que vai produzir melhores resultados do que já tivemos até aqui. Foi o que afirmou o governador de Minas. E no esporte, o meio campista Fred, que disputou a Copa América pela seleção brasileira neste ano, foi pego no antidoping e exame realizado durante a competição. O teste feito no jogador encontrou o diurético hidroclorotiazida, substância proibida pela comissão de dopagem. Consultada, a CBF afirmou que aguardará o pronunciamento público da Comembol para se pronunciar. O resultado da contraprova do exame sairá nesta terça-feira. Caso o dop seja confirmado, Fred deve sofrer uma punição significativa. Internamente, a CBF tomou providências como notificar o atleta e o seu departamento jurídico para analisar de que forma a entidade pode proceder no caso. A entidade também consultou a comissão técnica para procurar entender o que aconteceu. Mas a posição é de que todos os medicamentos usados com conhecimento do departamento médico estavam dentro das regras. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de fomentar a indústria mineira, oferece às micros e pequenas empresas agilidade e rapidez na liberação de recursos da linha Finame Psi, destinada à compra de máquinas, equipamentos e veículos novos fabricados no Brasil e credenciados no BNDES. A linha Finame Psi pode ser usada para aquisição de itens como caminhões, reboques, gabinetes e expositores refrigerados para o comércio, equipamentos para padarias, bem como máquinas que podem aumentar a produtividade das indústrias mineiras. As empresas com faturamento anual de até 30 milhões de reais podem solicitar, via correspondentes bancários BDMG, o financiamento de 5 a 700 mil reais. O BDMG oferece alguns diferenciais para essas empresas, como a agilidade na concessão do crédito e a possibilidade de financiar até 90% do valor do bem. A taxa de juros é a partir de 6,5% ao ano, conforme o item financiado, com carência de 3 a 18 meses. O prazo de pagamento é de até 72 meses. Os empresários interessados podem consultar o correspondente bancário BDMG mais próximo de sua região no site www.bdmg.mg.gov.br. O BDMG tem como correspondentes bancários, cooperativas de crédito e federações de caráter associativo e sindical, como a FIENG, FEComércio, FederaMinas, FECOM e FCDL. Essas instituições facilitam e agilizam a concessão de crédito do interior do Estado para as micro e pequenas empresas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento regional e a geração de empregos. Se você é pequeno produtor rural, trabalha em família e deseja melhorar ainda mais a sua produção, saiba agora como fazer para participar deste programa do governo federal, através da história de um produtor que fez melhorias em sua fazenda com o aumento do crédito deste programa familiar. O novo Plano Safra da Agricultura Familiar prevê investimentos de mais de 24 bilhões de reais no setor. O volume de crédito é 14,7% maior do que o da safra passada e 10 vezes superior à safra de 2003. E os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estão ajudando muitos agricultores a aumentar a produtividade. Seu Rivaldo Gonçalves é produtor de uma área rural e utilizou o programa para comprar equipamentos. Conseguiu ampliar em 10 vezes a produção de leite dele. Veja na reportagem da NBR. Todas as manhãs, Rivaldo vai direto para o curral. A primeira tarefa do dia é tocar as 29 vacas para a área onde elas são ordenhadas. Há quase um ano, ele conseguiu comprar uma ordenhadeira. Essa máquina que tira o leite sozinha e que custou 5 mil reais. Valor um pouco salgado para o produtor rural. O jeito foi financiar o pagamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Depois que a máquina chegou, o trabalho do Rivaldo ficou mais fácil e rápido. Antes eu estava gastando 5, 5 horas e meia, até 6 horas de prazo por ordem. Eu faço duas ordens a dia. Tinha vez de eu estar tirando leite aqui à noite, de eu virar à noite, passar de meia-noite, eu fiquei dentro do curral tirando leite. Na mão só. Tinha vez de eu estar tirando leite, dormia, cheguei a dormir sentado tirando leite. E com a máquina, essas 5 horas que eu gastava, até mais de 5 horas, caiu para 1 hora e meia, 2 horas de prazo. Depois de ordenhar as vacas, o Rivaldo leva o leite para armazenamento. E aí que entra outra importante aquisição dele para a produção de leite, o tanque de refrigeração. Nesse tanque cabem 1.500 litros. Ele funciona como uma geladeira para manter o leite sempre na temperatura ideal, 3 graus. Quando começou a produção, 10 anos atrás, seu Rivaldo guardava o leite em uma geladeira comum. Só essa máquina aqui já foi 15 mil reais. É complicado, você não está dentro para comprar essa máquina. E através do Pronaf, você tem 3 anos para começar a pagar as prestações. Então fica bem tranquilo, fica bem light para você pagar essas prestações a cada 3 meses. No total, o Rivaldo já financiou quase 40 mil reais pelo Pronaf, dinheiro que ele já usou para comprar gado e máquinas. O investimento vem trazendo bons resultados. A produção dele, que antes era de 15 litros por dia, agora chega a 200. E a vontade do produtor é continuar crescendo. 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. O segmento é responsável pela produção de cerca de 70% de todos os alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Para a safra que se inicia no próximo dia 1º de julho e se estende até 30 de junho de 2015, o governo federal anunciou crédito recorde de mais de 24 bilhões de reais para investimento e custeio da agricultura familiar. O valor é 14,7% superior ao da última safra e 10% maior do que foi aplicado na safra 2002-2003. A ação que tem maior peso no plano é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, que vai receber investimentos de 12 bilhões de reais. Entre as medidas previstas pelo plano estão a manutenção das taxas de juros de financiamentos, que variam de 0,5% a 3,5%. A assistência técnica e extensão rural para mais de 800 mil agricultores. Desse total, 50% serão mulheres agricultoras. Uma das novas ações do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 é o Pronaf Produção Orientada, que é uma linha de crédito voltada para a produção sustentável de alimentos em três regiões do país, norte, nordeste e centro-oeste. A assistência técnica está garantida para projetos que podem tomar empréstimos de até 40 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff também lançou o segundo plano safra, específico para a região do semiárido, que vai receber 4 bilhões e 600 milhões de reais entre 2014 e 2015. É isso que esse plano safra quer, transformar o agricultor familiar lá do semiárido, no grande, na força principal, para que a gente tenha condições de conviver com a seca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto